Uma salva de palmas para a nossa vereadora, que sem ela nada disso aqui seria possível, tá? Tudo que a gente pode fazer por essa praça Mário Bocão a gente faz, porque é um bairro muito querido, que eu tenho muita preocupação de estar sempre ajudando e agradecendo as pessoas que fazem a diferença, a todos vocês que estão aqui participando. Vocês fazem parte da história desse bairro e vocês engrandecem o nosso bairro cada vez mais. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, com vocês, nesse evento tão importante. Muito obrigada pelo carinho de sempre, obrigada por confiarem em mim, por continuarem confiando e continuarem trabalhando cada vez mais para esse bairro tão próximo. Valeu meus queridos, Viva Califórnia!